A gente volta a falar a respeito de lixo que vem sendo descartado de forma errada nas lagoas. A falta de conscientização de algumas pessoas tem prejudicado o principal cartão postal da cidade, a Lagoa Maior, assim como as demais lagoas. A reportagem é do Israel Espíndola. Toda segunda-feira, os agentes de limpeza têm trabalho dobrado para limpar o entorno da Lagoa Maior. Isso porque o local sofre com os resíduos que são descartados de forma errada e acaba poluindo o ambiente. Por ser cartão postal da cidade, o local recebe a visita de centenas de pessoas e o número de visitantes dobra aos finais de semana. E sobra lixo de todas as formas. Copo descartável, garrafas, pets, coco, tudo é jogado no entorno. Para a diretora da Secretaria de Meio Ambiente, é falta de educação por parte de alguns visitantes. É complicado, né? Uma parte cultural, uma parte educacional. O que a gente pede, como você me salou, é o nosso cartão postal, que dá nome para a nossa cidade. Nós temos um problema muito grande na Lagoa Maior porque tem muito maior quantidade de pessoas, né? Então, onde tem mais gente, tem mais geração de resíduos e, infelizmente, também dessa parte inadequada. Então, a gente pede colaboração da população, as pessoas que frequentam, seja para lazer, para caminhada, para contemplação. Vai com a sua família no final de tarde, faz um piquenique, leva as crianças no parquinho, recolham os seus resíduos. O entorno da Lagoa Maior inteiro tem lixeiras, várias lixeiras, além de um PEV, que é o ponto de entrega voluntário, para materiais recicláveis. E a gente percebe que a maioria desses tipos de resíduos são recicláveis. São copinhos de cartáveis, pets, latinhas de alumínio. Então, a gente pede a colaboração. Aqui na Lagoa Maior, o problema é de comportamento, de educação. Isso porque existe uma lixeira a cada 50 metros, sem mencionar nos cestos exclusivos para dejetos reciclados que estão espalhados no entorno da lagoa. E as consequências deste lixo descartado são imediatas. Mas, constantemente, animais que têm na Lagoa Maior como moradia acabam se enroscando com esses dejetos e muitos deles morrem. Na semana passada, um pato acabou morrendo. E esse não foi um caso isolado, como cita a diretora do Semeia, Maísa Costa. Semana passada, a gente teve um ocorrido de um animal da nossa fauna local, um pato, que realmente engasgou com um anel, com um invólucro de plástico e não conseguiu se libertar. Já tivemos outros episódios com filhote de capivara, com cágado, com outras aves também, com anzol e linha que ficou preso e que acabou vindo realmente a óbito. Então, a gente pede colaboração, educação e principalmente responsabilidade coletiva, já que a gente quer continuar contemplando as nossas lagoas. A Keila, assim como muitos treslagoenses, gosta de contemplar a natureza da Lagoa Maior. Para ela, quem suja e polui o local é uma minoria e o que falta é consciência. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de consciência da parte do ser humano, né? Porque devido a essa questão de nós, seres humanos, estar jogando lixo, né? A gente vê o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Que é uma coisa bem grave, então toda essa sujeira vai para algum lugar. Então, a gente tem que ter essa consciência de pegar o lixo. Tem os lugares aqui certinho para colocar, né? Para poder estar depositando. Tinha até um rapaz ali, ele estava com a sacolinha na mão e jogou no devido lugar. Mas a minoria não faz isso, né? A maioria, na verdade, só joga. E a minoria, ela tem aquela preocupação de se organizar, assim, colocando nos lugares certos. Se preocupa com a natureza, com o meio ambiente, né? A segunda lagoa, que está em processo de revitalização, também sofre com os problemas de descarte errado do lixo. As coisas ficam ainda pior porque o local ainda recebe todos os dejetos que vêm da água da chuva. E a Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio tem intensificado as ações para conter essa agressão ao meio ambiente e pede a colaboração da população, como pontua a diretora Maísa Costa. Todo o descarte incorreto em vias públicas, com ação de vento e chuva, vai parar em algum lugar. É num bueiro, daí entope o bueiro, inunda a rua. A culpa é de quem? É o lixo que cai, voa, vai até a lâmina d'água, vai dentro da lagoa. Na segunda lagoa, principalmente, que é disposição final, né? De drenagem, ali, escoamento. Então, o entorno todo, se você joga ali na Filinto Miller, na região ali da atrás, Jardim Dourados, Winter Lagos, Alto da Boa Vista, a contribuição desce, vai para onde? Para a nossa segunda lagoa. E fica até um pouco complicado a manutenção, da limpeza. Muitas vezes a gente precisa de barco para entrar, para pegar algum plástico, algum tipo de resíduo que está boiando lá. Então, mais uma vez, é colaboração da população, educação para realmente dispor corretamente dos seus resíduos. E aí E aí